Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal, seja como for. Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus projetos. Rapaziada, aqui na Bahia, a gente estava saindo do nosso lugar e seguindo destino aí. Aí vimos aí uma praia chamada Maroca. Resolvemos entrar na praia aqui, a estrada de chão, para poder vir conhecer essa praia Maroca. Olha, estacionamos nossos carros ali, eu e Cebola e Chica. Aí pegamos, vamos pegar esse trajinho aqui, para poder chegar lá na praia Maroca. Rapaziada, o lugar é bonito, hein? Vamos dar uma conferida lá para você que quer vir para cá. Ainda não sabe se vamos dormir aqui ou não. Mas vamos lá dar uma conferida nessa praia. Como sempre, essas praias mais desertas, um pouco mais distante aí da BR, tem essas estradinhas, essas entradas muito bonitas, né? Arborizada, que tem uma sombra bem legal. Então vamos aproximando, lá no fundo já é a praia. E aí galera, já dentro aqui da praia de Maroca, olha só o visual desse lugar aqui. Lugar muito bonito. O Biduzim está ali, ó. Já tem uns 3, 4, 5 dias, acho que ele não pisa na areia da praia, hein? O Biduzim já está vindo aí, ó. Nossa, mas olha o visual desse lugar. Que massa, velho. Aí a entrada é ali, onde tem o caminho que você chega até aqui, a praia, essa areia. Tem um negócio tipo um quiosque ali também, que é um restaurante. Olha esse trem gigante, velho. Olha o espaço desse trem. O Biduzim já está vindo aqui. Praia, trem todo deserto. E olha o tamanho desse lindo lugar, velho. Que trem bonito. Olha, lá sim tem um banco de areia, um grandão ali. Depois eu vou dar um pulo ali, pra poder ver, de qual é esse banco de areia. Mas olha que praia deserta. Aqui tem maré baixa, né? Então imagina a maré alta, o mar vai até ali. Mas ele recuou isso aqui tudo. E aí, o Bidu é muito safado. E aí, lindo papai. Agora eu estou me aproximando aqui do banco de areia. Aí tem esse riozinho aqui, cara. Que bacana. Criança dá pra ficar aqui de boa. Bem calminho. Aí o banco de areia já está aqui, ó. Nossa, maravilhoso, olha. Como é gigante, estranho. Muito bonito. E o Bidu está vindo comigo, né Bidu? Eeeeeee! Vem Bidu! Vem neném! É rasinho, vem! Vem cá, ó. Vem Bidu! O Bidu está com medo. Até hoje não acostumou, né Bidu? Vem cá, ó. 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 O que é isso? Viu? Segue o papai. Viduão Guerreiro, gente. Ele atravessou o riozinho. Que lindo. Quem é o pingo amarelo no meio do oceano? É o cebola. Cebola madura. O dourado é areia. Aqui é bonito, né, velho? Você tá doido. Lugar massa aqui. Essa aí é a dona Chica. Já tem dez vídeos que eu postei e a Chica tá catando... Aqui é diferente. Como é que é o nome desse negócio mesmo? Olha aí, ó. Olha que diferente. Esses aí são grandinhos. Olha o tamanho dessa que eu achei. Esse aqui é bonito, hein? Ah, tá com bicho dentro. Eu tô esperando ele sair. Olha. Olha, esse aqui é um caramujo que tá com bichinho lá dentro. É. Já tem uns dez vídeos que a Chica tá caçando esses negocinho. Nossa, agora vai caçar. O cebola já tá falando que não cabe mais no pote desse lá. Vou levar aquela lata lá cheia. Tem uma lata em cima do carro desse lá que tá cheio desse trem. Galera, aqui já é o outro lado da praia, onde tem esses coqueiros aqui. Eu acho também muito bonito. Dá uma paisagem paradisíaca, né? E esse lado aqui também tem um banco de areia que vai até lá na ponta, parece. Muito bom. Muito legal isso aí. E aqui, velho, nossa, que areia massa aqui. Eu tô tentando fazer o Bidu caminhar um pouquinho, porque quando ele fica estacionado, ele fica praticamente dentro do carro o tempo todo. Descansando, deitado. Aí aproveitar essas paradas que a gente dá, eu também tento estimular ele a andar um pouco, né? Porque ficar só deitado também não dá. Então, ele anda devagarzinho no ritmo dele e eu vou no meu aqui também, sem correr muito, pra não apressar ele, né? Mas, vamos lá. O Biduzinho tá aí. Na batalha. Tá sem guerreiro. E aí, a gente tava... Tá lá nas cabaninhas e olha só o tamanho, que a maré abaixa. E fica esse tamanho todo aqui de praia. Nossa, dá pra divertir muito bem aqui, viu? Tá lá nas cabaninhas e olha só o tamanho do carro 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 Obrigado.